12 Indies Brasil trazendo pra vocês Mr. Mix, mais um aí da Audio Bass, destacar três faixas aqui bem legais. Começando com essa aqui, é o Super Mega Mix aí da Sibyl, se não me engano só saiu nesse disco aqui. Dá uma olhadinha aí no tracklist, tem várias outras músicas legais aí no disco. Aproveita que esse aí não aparece toda hora não, hein? Aproveita que esse aí é o Super Mega Mix aí. Mais um aí do disco bem legal, Front Two, Fort Two, Head Hunter. Pra fechar o vídeo, The Nylons, mais um clássico aí. Tem várias outras músicas legais aí no disco, dá uma conferida disponível na 12 Indies Brasil. Oh, I still remember, baby, when our love was so strong. So go on, go on, go on and kiss you, go on and kiss you. Goodbye, 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 oh, goodbye.